Mocidade Alegre E lá vem ela Pra deslumbrar a passarela Mocidade Alegre, a escola do meu coração Maravilha! Alô você! Bate no peito e diz Eu vou por final! Corre nas meias do perdão Vou parar a salvação Vamos preservar Vem a morada do samba navegar Vem nas meias concessão Vou parar a salvação Vamos preservar Vem a morada do samba navegar Um grande rio Um grande rio se formou Pelas lágrimas de arte Marcos da atração Do sol e da do ar Homem branco veio invadir E despertou das profundezas Maus espíritos Já se agrandilante provocou Ao proteger o paraíso do invasão Se Gosto E tendo E ter andorado A procura de riquezas A forbiça prevaleceu Batalhas e guerras Sangrentas No coração da mata Foi na dança do Paché, na dança do Paché, um ritual de fé Putor é, se o pescador o velho se gritará, se canta nas águas Tiara, na dança do Paché, um ritual de fé Putor é, se o pescador o velho se gritará, se canta nas águas Tiara, com amor encantado, mistérios no ar A dança do planejo, história soldar, nesta enxergação Grita por tudo, o tempo já passou, festa no divino Oh Maria, abençoou, vai agaranta, todo mal espantar Vem, repente, está a conta, esse santuário, um rio de integração nacional Pega a mãe, pede proteção, resgata trigo, traseiro O futuro está em nossas mãos Corre nas leias do sertão, vou para a salvação Vamos preservar, vem a morada do samba Navega, morre nas leias do sertão, vou para a salvação Vamos preservar, vem a morada do samba Navega, o grande menino se voou Que estão a Oh Corporidade, vamos da luta, com muita gala Nossa Senhora! O toro comeu, o bicho derrou! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns!